Meus queridos e queridas, sejam todos muito bem-vindos no Sofá da Lua, que traz uma série de trabalhos voluntários na cidade de Viçosa. E para contemplar essa semana fantástica, eu trago para vocês a assistente social Jaqueline, que é do APAS. Antes de apresentar a minha convidada, quero agradecer você que acredita no nosso trabalho patrocinador. Sem você, o programa não poderia estar no ar. Meu, muito obrigada. Em meu nome e na Brenda, essa grande diretora que está aí nos bastidores. Jaqueline, seja muito bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Eu que agradeço a sua presença. Você, Jaqueline, que é voluntária da APAS. Como é que é trabalhar na APAS? O que se trata a APAS? Essa entidade que fica ali no bairro Bom Jesus, não é? Isso, na Rua da Conceição. A APAS é uma entidade beneficente, sem fins lucrativos. A gente trabalha em parceria com o Crasul e a gente realiza o trabalho de convivência e fortalecimento de vínculos junto com as famílias, que é dessa região do Bom Jesus, Sagrada Família, Estrelas, Bairro de Fátima, Boa Vista. Todos os bairros que abrangem essa região do Crasul, as famílias e as crianças podem participar do serviço. Então, a assistência é tanto para os pais, os irmãos também, ou só as crianças que estão estudando lá? Lá funciona no contraturno escolar. As crianças vão para a escola regular e fazem atividade lá de duas horas por dia, duas vezes por semana. E aí vai só as crianças que são inscritas. Mas a gente também faz o atendimento e acompanhamento das famílias através do encontro das famílias que é feito mensalmente. E são atividades lúdicas? Porque por mais que sejam contraturno, as crianças também estudam e aprendem lá. O que vocês oferecem? Tem alguma atividade específica que você queira destacar? Isso. Lá eles fazem o serviço de convivência familiar, que é um serviço que é diferente do que é oferecido na escola. Então, lá é lúdico, tem oficinas, tem um trabalho que é todo direcionado de acordo com o público que a gente recebe e também com os temas transversais que a gente trabalha em parceria com a assistência social. Vocês tratam, por exemplo, de educação ambiental, sexual, esses temas que são importantes para dar um suporte para as crianças, né? Isso. A gente trabalha a questão do meio ambiente, lazer, esporte, cidadania, a questão da família, da convivência familiar e comunitária. Então, é um tema bem abrangente. Bem abrangente. E são quantas crianças que vocês atendem? A entidade tem capacidade para atender até 60 crianças. E atualmente está com lotação máxima? Vocês pensam em expandir? Então, atualmente a gente está reformulando, porque agora como chegou a escola com tempo integral, teve uma diminuição nas nossas crianças. Então, a gente está com as inscrições abertas para receber novas crianças. Está nesse período, né? De algumas serem desligadas pelo tempo integral e recebendo outras. E assistência social, quero que você fale um pouco mais a fundo no segundo bloco. Fique conosco, pessoal! Fique conosco, pessoal! Visite Canaã o ano inteiro. Conheça nossas belezas naturais, religiosidades, eventos, cultura e, é claro, nossa gente, que é o nosso maior patrimônio. Prefeitura de Canaã. Desenvolver para crescer. De volta com a Jaqueline, assistente social voluntária da APA. Jaqueline, você como assistente social, como vê a importância da sua profissão no combate ao crime, a dar um suporte às crianças? Como é que você atua com medidas preventivas? O serviço de convivência, ele é um serviço de prevenção. Então, a gente trabalha fazendo essa prevenção mesmo junto às famílias e das crianças que são encaminhadas para lá. Então, a gente trabalha com esses temas transversais, trabalha também com a demanda que cada criança traz durante a semana. A gente faz um estudo em cima delas em parceria com o CRAS SU, que é o nosso CRAS de referência, para poder estar trabalhando essas crianças e estar tentando minimizar essas questões sociais que aparecem na vida de cada criança. São poucas, né, Jaqueline? Então, trabalho preventivo. E, além da subvenção que você já me falou e nos bastidores que recebe, quais são as outras formas de ajudar? Há outras pessoas ajudando? Como está a situação atual da APA? A gente recebe doações de pessoas físicas, pessoas jurídicas, que a entidade tem uma conta bancária específica para esse tipo de doações. A gente também faz arrecadação através do FIA, que é o Fundo Municipal da Criança e Adolescente. E também a gente recebe emenda parlamentar de deputados, né? Nesses dois últimos anos, a gente teve até o apoio do deputado Rodrigo de Castro. Inclusive, né, eu tive a oportunidade de ir lá fazer a cobertura na última visita que ele, né, fez a APAS. Muito importante esse trabalho. Aqui embaixo tem o número da conta para você fazer a doação para essa importante entidade. Como eu disse anteriormente, eu tive a oportunidade de visitar. Eu sei o quão importante é e quão sérias pessoas que lá se encontram, né, Jaqueline? E tem alguma restrição? Quem que pode participar? Qual a faixa etária das crianças que ficam lá? A entidade, ela recebe crianças de 7 a 17 anos e essas crianças e adolescentes são encaminhadas pelo CRAS-SU, né, ou pelo CREAS. Mas aí tem que estar fazendo primeiro a inscrição no CRAS para depois serem inseridas no serviço. A série de questões, né, e no próximo bloco você saberá sobre os projetos de 2022 segundo o semestre. Por que não dizer 2023 e por aí vai, né? Porque uma entidade séria dessa tem que perpetuar para o bem da comunidade vissazense. Aguardo! 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 Visite Canaã o ano inteiro Conheça nossas belezas naturais Religiosidades, eventos, cultura E é claro, nossa gente Que é o nosso maior patrimônio Prefeitura de Canaã Desenvolver para crescer De volta com o assunto voluntariado Em ação hoje com a Jaqueline Assistência social da APAS Você disse, Jaqueline, que As famílias também são assistidas Como é que é a inserção dos membros da família No contexto da APAS? As famílias participam através dos encontros mensais Que tem na entidade E que essas famílias são convidadas a participar Juntamente com as crianças e adolescentes assistidos E também através das atividades Que as orientadoras sociais fazem e propõem Para as crianças desenvolverem em casa com as famílias Então se a gente tem alguma atividade, por exemplo Na área de esportes, que é um dos temas transversais Elas levam para casa para saber qual era o tipo de brincadeira De esporte que os pais, os avós brincavam antigamente E traz para a gente poder fazer essas brincadeiras O resgate da memória é fantástico Isso atinge tanto os pais, os avós, os irmãos Muito importante esse trabalho É um trabalho preventivo Muito legal mesmo Parabéns desde já E agora para 2022, segundo semestre Tem alguma obra emergencial? Tem algo que você queira destacar Que é mais urgente, que a comunidade solicita? As atividades que a gente propõe com as crianças Através dos projetos Elas vão surgindo de acordo com as demandas Que as crianças trazem para a gente semanalmente Então todas as atividades que eles trazem A gente discute com a equipe técnica do CRAS Sul E a partir daí a gente vai criando A gente não cria um projeto a longo prazo, não A gente vai trabalhando Vai montando semanalmente Por etapas Por etapas De acordo com a demanda que as crianças e as famílias Trazem para a gente Jaqueline, como que faz para vocês mensurarem Se o resultado está dando retorno? Existe relatório mensal? Semestral? Além do acompanhamento do CRAS Sul e do CREAS com as famílias A entidade faz a pesquisa de satisfação com as crianças e adolescentes e os familiares E também as famílias dão os retornos para as orientadoras sociais Falando de como que teve essa melhora, essa evolução na família Tem até o exemplo de uma mãe que chegou para poder falar Como que a criança melhorou, como que melhorou o comportamento, melhorou em casa Extremamente gratificante Sinal, seu trabalho está sendo feito com a maestria Parabéns Obrigada Queria agradecer vocês que estão aí do outro lado Apoiem a APAS Como eu disse, eu tive a oportunidade de conhecer essa entidade Sei que é de renome e respeito É um trabalho fantástico Suas considerações finais, por favor, Jaqueline Que você gostaria de deixar uma mensagem para o pessoal? Isso Nós da Associação de Proteção e Amparo Social Agradecemos o apoio da comunidade E também pedimos o apoio para a gente continuar ofertando esse serviço Para as crianças e adolescentes da nossa cidade A entidade tem o Instagram que vocês podem acessar E se vocês souberem de alguma demanda, de algum caso De uma criança e adolescente na faixa etária de 7 a 17 anos Podem estar encaminhando para conhecer o nosso serviço Que funciona na Rua da Conceição, número 660 Bairro Bom Jesus Obrigada, Jaqueline Seja sempre muito bem-vinda Parabéns pelo trabalho Obrigada pela audiência Gente, você que quer Deixar um legado para o mundo Apoie essa associação Ela é muito séria e importante Não é muito séria 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto